Meu nome é Arnaldo, sou conhecido como Xodó também, vem da cidade de Cavalcante, no município da nossa comunidade, Cavalcante, eu moro lá em Cavalcante, e a gente trabalha com os produtos orgânicos, com o serrado, hoje o serrado oferece muito esses produtos para a gente, para a nossa comunidade, ou outras comunidades, mas a gente, na nossa comunidade, a gente trabalha muito com esses produtos orgânicos, trabalha com a boa escova no serrado, semente também, raiz, mostrar as nossas raízes, as nossas comunidades, que a gente já vem aprendendo com os arroz. Música